Já de volta do nosso comercial, então eu vou passar para vocês um pouquinho a respeito do doutor Christian. Advogado desde 2022, graduado em Direito pela Unipar, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Estado do Paraná, foi docente de graduação e pós-graduação, exerceu diversos cargos na OAB, subseção de Umarama. E foi eleito, recentemente, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Umarama. Viu só, gente? Mas ele tem história, porque eu sempre falo que quem trabalha, você tem um objetivo, você tem um objetivo. Então você estuda, 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 mas você quer chegar lá. Será que ele conseguiu chegar onde queria? Vamos conversar com ele, então. Tudo bem, doutor? Boa noite. Tudo bem, Tamires. Como vai? Eu estou ótima, só fico muito feliz de receber você nos nossos estúdios no dia de hoje. Olha, eu acho que antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero falar para você é agradecer você. Acompanho o seu trabalho há muito tempo. Obrigada. Você há muitos anos é uma parceira da OAB. Talvez você não se lembre de mim, mas eu me lembro muito de você, dos eventos... É mais fácil. ...que nós fizemos, divulgando o trabalho que a Ordem dos Advogados faz para essa cidade ao longo dos anos. Parabéns. Obrigada. Você, nesse ramo da comunicação aí, é uma referência. Então, eu acho que toda a sociedade do Moramense, inclusive os advogados, só tem a agradecer a você. E para mim, pessoalmente, é um grande prazer estar aqui hoje participando do seu programa para falar de um assunto que eu gosto muito, de um assunto que faz parte da minha vida a partir agora de janeiro, que foi quando eu assumi a presidência e que, certamente, a nossa instituição é uma instituição que faz a diferença em nível nacional e também aqui dentro da nossa comunidade. Obrigado. Eu é que agradeço você pelo convite para a gente estar hoje aqui discutindo algumas questões. Imagina o senhor deixar de fora ele, recentemente, presidente da OAB. Não tem como, né? Bom, como diz... Vamos começar pelo começo? Vamos. Fala um pouco de você, então. Como que foi a tua trajetória? Olha, Tamiris, eu, na verdade, não sou de família de advogados. Não sou de família de juristas. Na verdade, eu sou bisneto de italianos que vieram, no final do século XIX, para o Brasil, num momento em que a Europa passava por grandes dificuldades, vieram para cá em razão da fome e da miséria. E chegaram aqui nesse país para substituir os escravos, nas lavouras e nas roças. Então, também sou neto de agricultores. E sou filho de comerciantes que escolheram Moarama como a sua cidade, a cidade em que eles fariam a sua vida. E aqui em Moarama eu cresci, fiz muitos amigos e é a terra que eu aprendi a amar. E a minha trajetória para chegar à presidência da OAB foi uma trajetória natural. Eu me recordo desde o início da faculdade de Direito, lá por volta do segundo ano, eu ainda estagiário de Direito. Acho que a primeira lembrança que eu tenho da OAB foi num dia em que eu estava lá na sede da OAB, ao lado da Vânia e da Gisele, que são funcionárias nossas até hoje. Sério? Abraço para vocês, meninas. É. Eu e a Vânia e a Gisele ligando para todos os advogados de Moarama para convidá-los para o Baile do Rubi, que aconteceu em 1998. Sabe? Então, essa é a primeira memória que eu tenho da OAB. Eu entrei na OAB, iniciado por um grande amigo, um grande advogado, uma pessoa muito importante aqui da nossa sociedade, Dr. Gabriel Soares Janeiro. Abraço, Dr. Gabriel também conheço, muito querido. Então, o Dr. Gabriel é um dirigente de ordem, já há muitos anos, respeitado no Estado do Paraná. Verdade. E para fazer justiça, é respeitado em todo o país. Sabe? Então, foi pelas mãos do Dr. Gabriel que eu inicio essa minha trajetória dentro da OAB. Passei por outras lideranças muito grandes, então eu tive um contato diário com pessoas importantes que fizeram a diferença, que dirigiram essa instituição que eu represento hoje com excelência. Passei ali pelo Dr. Amadi Abdala, um grande amigo. Também conheço o meu amigo. Uma pessoa de extrema simpatia, que todo mundo gosta. Dr. Celso Hiroshi Okohama, professor da Unipara, há muitos anos, foi presidente da OAB por duas gestões. Também pela Dr. Andréia Pacheco Guimarães. Dr. Andréia Pacheco Guimarães foi a primeira e única mulher presidente da OAB de Humorama. Olha só! Eu fui conselheiro da Dr. Andréia, fui presidente da comissão de esportes na época da Dr. Andréia. Depois o Dr. Aldo Henrique Alves. E mais recentemente o Dr. Ricardo Soares Mestre Janeiro, irmão do Dr. Gabriel, de quem eu tive o prazer de compartilhar a diretoria da última gestão. Eu era o secretário-geral da gestão anterior. Inclusive o Dr. Ricardo Janeiro também foi eleito junto comigo nessa última eleição. Só que ele agora foi eleito para o Conselho Estadual. Então agora o Dr. Ricardo é conselheiro estadual da OAB Paraná. representa o Humorama no estado do Paraná, juntamente com outra conselheira aqui da cidade, que é a Dra. Valéria Bononi. Então foi pelas mãos dessas pessoas que eu passei ao longo dessa minha trajetória dentro da OAB, exercendo atividades com cargos, sem cargo, sempre gratuitamente, sempre voluntariamente. A OAB é uma instituição sem fins lucrativos, é um órgão de classe, mas é uma instituição totalmente voluntária, gratuita, onde todas essas pessoas, um grupo grande de pessoas trabalha em prol da dignidade da profissão e também em prol de uma sociedade melhor. Eu não posso deixar de citar aqui também, porque eles fizeram toda a diferença, os nossos líderes de antigamente. E esse foi um prazer que a OAB me deu de conviver cotidianamente com algumas pessoas que fizeram a diferença dentro da cidade do Humorama desde sempre. Pessoas como Luiz Sérgio Toledo Barros, Wagner Bruço Lupacheco, Dr. Ivo Xizu Soma, Dr. José Jorge Novaes de Castro. Então, são pessoas emblemáticas para a história da nossa cidade. Os dois últimos, Dr. Ivo, Dr. José Jorge, já falecidos. Dr. Ivo, inclusive, já virou nome de uma avenida muito importante agora aqui em Humorama, na saída para a Xambret. Dr. Wagner Pacheco, Dr. Luiz Sérgio Toledo Barros, advogados até hoje, próximos dos 90 anos, trabalhando, atendendo. Olha que lindo! Essa é uma vantagem da nossa profissão. Da profissão. Da sua profissão também. Da minha também. Permitir que a experiência também trabalhe a seu favor. Então, foi pelas mãos dessas pessoas que a minha história dentro da OAB aconteceu. E isso tudo naturalmente. Homens, mulheres que dedicaram o seu tempo, a sua vida, muitas vezes, a uma instituição para trabalhar em prol dos advogados e também da sociedade. Então, foi isso que me motivou. Foi estar junto com essas pessoas, participar do dia a dia dessa instituição. Foi algo que vai crescendo dentro de você. E, naturalmente, você acredita que pode também dar sua contribuição. É uma honra para mim, sinceramente. Eu digo isso a todos os advogados e advogadas que estão assistindo. É uma honra para mim poder presidir essa instituição centenária. Essa instituição que tanto fez, que tanto protagonismo tem dentro da nossa sociedade. Então, assim, para mim, realmente, é uma coisa especial estar aqui hoje falando sobre ordem e conversando com vocês, seus telespectadores. Agora, também, ele chegou, ele chegou, só teve pessoas maravilhosas ao teu lado. Você foi instruído, você teve professores muito bacanas. E vários nomes que você citou aqui dos advogados, eu conheço. Que fui convidada para fazer muitos trabalhos por eles também. Exatamente. São pessoas relevantes da nossa sociedade, sabe? Dedicadas. Pessoas que deram o seu sangue, verdadeiramente, com coragem, com valentia, com independência. Muitas vezes, em momentos difíceis da nossa sociedade. Doutor Wagner, na época da ditadura militar. Doutor Ricardo Janeiro, recentemente, durante a pandemia, precisando falar com todo mundo, manter o poder judiciário aberto, se colocando em risco. Enquanto todas as pessoas estavam em casa, esses dirigentes estavam aí se arriscando em prol desse bem comum. Conseguimos, as coisas mudaram, muita coisa mudou. Foram aceleradas algumas alterações que normalmente viriam. Que é essa questão tecnológica das audiências virtuais. Hoje, isso é uma realidade para nós. Fazer uma audiência onde uma pessoa está do lado de cá, dessa câmera, outra pessoa está do lado de lá, em outro escritório. E o juiz em outro escritório, o promotor em outro escritório. E o serventuário da justiça em outro lugar também. Então, hoje, isso é uma realidade. E tudo isso precisou ser feito muito rapidamente. Tiveram que se reinventar rápido. Essa é a verdade, né, doutor? Exatamente. Nós todos, todos, nós, nosso estúdio, nós tivemos que nos reinventar rapidamente. As coisas, deu assim uma vira-volta de 90 graus e audiências, um aqui em Moarama, outro lá em Curitiba e assim vai, né? E foi que acontece. E ainda acontece. Eu acho que o pessoal acho meio prático também. Eu vou te dizer, é uma mudança que não tem mais volta. Agora eu te pergunto, essa mudança de audiência, por exemplo, né, por videoconferência, coisa assim, foi bom? É bom? Veja, ela agiliza muito o procedimento. Alguns tipos de audiência, exemplo do que a gente chama de audiência de conciliação, que é onde você vai lá apenas para tentar alguma tratativa de acordo, ela funciona muito bem. Eu acho muito adequada. Mas a minha opinião pessoal é que a audiência de instrução e julgamento, que é aquela uma em que você precisa ouvir testemunhas, ouvir o depoimento das partes, onde os nervos estão à flor da pele, onde algumas pessoas estão defendendo pontos de vista. Essas ainda precisam ser presenciais. Adotando medidas de distanciamento, de proteção. Algumas salas de audiência possuem separações, com microfone, cada um com a sua câmera, as audiências gravadas. Então, ainda é necessário que algumas audiências ocorram no formato presencial. Mas o formato virtual, ele veio para ficar, sem dúvida nenhuma, facilita. Você veja, durante a campanha, eu tive contato com muita gente, a OAB Humorama tem uma competência de 11 municípios aqui em volta. Então, muitas vezes, esses advogados de Alto Piquiri, Pérola, precisavam se deslocar até o Humorama para fazer uma audiência rápida, de tentativa de acordo. Então, hoje, eles, do conforto do seu escritório, conseguem realizar esse ato e isso também contribui para a agilização do processo. Agora eu te pergunto, doutor, está havendo alguma situação presencial hoje? Existe. Já? Já está acontecendo? Houve, eu acho que um período que não, né? Mas a pandemia deu uma acalmada e com essa nova cepa também, o que falam, que ela não é tão grave. Então, acho que as coisas deram uma amenizada também, né? A gente tem agora uma previsão de retorno do fórum, do retorno dos funcionários ao fórum, a partir do dia 28 de fevereiro, agora de 2012. Na Justiça do Trabalho, as audiências presenciais pararam por um curto período, mas elas já estão acontecendo, já tem um bom tempo. Já retomaram, então? Já retomaram. Na Justiça Federal, elas ainda estão acontecendo de forma virtual. Mas, assim, depende um pouco do juiz, da percepção do juiz, da situação também do serventuário, do juiz. Algumas pessoas, elas são mais suscetíveis à doença, então a orientação é que elas permaneçam afastadas. Então a gente vem tentando, com boa vontade, com um jogo de cintura, tentar com que tudo aconteça. E, a princípio, a maioria dos atos tem acontecido a contento, vários deles já presenciais. E a gente acredita e torce para que voltem a uma normalidade o mais breve possível. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois nós vamos para o comercial, para continuar o nosso bate-papo, que está uma delícia, né? Muito gostoso. Você, na posição de presidente da OB, você continua atuando como advogado? Preciso, né? Preciso, porque eu tenho família para cuidar. Esse meu cargo, ele é totalmente voluntário, gratuito. Então eu continuo trabalhando como advogado, né? E eu acho que isso é importante também, porque estar no dia a dia da profissão, fazendo audiência, atendendo cliente, enfim. Nas nossas atividades do dia a dia, tendo contato com os advogados, isso também faz com que eu sinta na pele as dificuldades dos meus colegas. Que é justamente aquilo que a gente precisa, em primeiro lugar, garantir. A dignidade da profissão, a valorização da nossa profissão, ela é feita também, depende também, de você ter representantes que estejam ali, cotidianamente, também sofrendo as dificuldades que os colegas estão sofrendo. Então eu continuo trabalhando, sim. Graças a Deus. Amo muito a minha profissão, inclusive. Porque muitas pessoas ficam perguntando, então ele não trabalha mais como advogado, agora é presidente. Agora eu tenho mais um desafio, mais uma responsabilidade. Mais um desafio, mais uma responsabilidade, isso que eu falo, é verdade. Agora vamos saber, né, se o doutor Christian viajou ou não viajou para uma reunião muito importante, um encontro, um encontro de 90 anos. Eu vou ler para você, ó, na última terça-feira, dia 15 do 2, guarda essa data, hein? Dia 15 do 2, a Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná fez 90 anos. Olha só, gente, 90 anos. Quem é a OAB, afinal de contas, e como ela funciona? Ele vai falar dos 90 anos, depois também ele já responde tudo. É, na verdade, assim, foi uma viagem pela internet. Nós tivemos um evento de comemoração dos 90 anos da OAB do Paraná, que foi realizado pela internet até... Por motivos da pandemia. Existe uma restrição no número de pessoas, você precisa pegar ônibus para ir até Curitiba, ou avião, né? Enfim, estar em contato com muita gente, e isso, nesse momento, talvez seja inadequado, né? Assim, a OAB, ela é filha da revolução que aconteceu em 1930 nesse país. Quando Getúlio Vargas, ele entra pela primeira vez na presidência do Brasil, né? É uma época de vários movimentos aqui dentro do nosso país, e um dos primeiros atos de Getúlio Vargas é criar a Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados, eles já vinham se aliando dentro de institutos e tudo mais, mas a criação da Ordem, ela acontece lá em 1930, um dos primeiros atos do governo Getúlio Vargas. Então, a OAB Nacional, ela já é quase uma instituição centenária. A OAB Paraná, fazendo seus 90 anos, com uma grande importância, dentro desse sistema da OAB Nacional, é de se comemorar. Nós lutamos muitas lutas, brigamos por muitas coisas dentro desse tempo aí, sabe, Tamires? E você veja, a OAB, ela é uma entidade de classe. Nós representamos os advogados. Mas nós nos consideramos muito mais do que uma entidade de classe. Para o STF, Supremo Tribunal Federal, nós somos considerados uma autarquia sui generis. Para a Constituição Federal, de 1988, nós somos indispensáveis à administração da justiça. Então, ao longo desses quase 100 anos, a OAB, a Ordem dos Advogados, foi se estruturando, se tornando um sistema bastante complexo, bastante organizado. Ela foi se dividindo, a Ordem dos Advogados, ela foi se dividindo para trabalhar melhor as questões que envolvem a advocacia e também que envolvem a comunidade. Então, você veja, o Brasil é um país gigantesco, né? Então, é, como diz o nosso hino nacional, gigante pela própria natureza. Quase 200 milhões de pessoas. Nada mais natural também que as profissões também tenham um número significativo de pessoas. Hoje, no Brasil, a gente fala em aproximadamente 1 milhão e 300 mil advogados. Um número mais ou menos parecido de estudantes de direito. Aqui no Paraná, semana passada, foi entregue a OAB, a credencial de advogado, de número 110 mil. Então, são 110 mil advogados inscritos no Paraná. Cerca aí de 80 mil deles ainda ativos. A gente tem alguns licenciados, cancelados, por um motivo ou outro, mas cerca de 80 mil advogados ativos. Aqui em Humuarama, atualmente, aproximadamente 1.300 advogados ativos. Na nossa cidade? Na nossa subseção. Nossa subseção envolve mais 11 cidades no entorno. As maiores, Alto Piquiri, Pérola, Chambrei, Caraíma e Douradina. Então, assim, são números expressivos, são números muito grandes. E a OAB, ao longo de todo esse tempo, se estruturou para que o advogado esteja, a partir do momento em que, passado o exame da ordem, que é uma prova muito difícil, ele entre dentro do nosso sistema e seja acolhido pelo sistema OAB, seja protegido pelo sistema OAB. E dentro desse sistema existem vários braços, um braço educacional, um braço assistencial, um braço previdenciário, um braço, enfim, vários órgãos com o objetivo de proteger e garantir que o advogado esteja valorizado e que exerça sua profissão com dignidade. Esse é o nosso papel e essa é a ordem dos advogados do Brasil. Uma instituição que já lutou várias lutas, que diariamente se posiciona independentemente, com coragem, porque essa é a característica dos advogados. Já dizia Sobral Pinto, que é um escritor, a advocacia não é para covardes. É verdade. E é isso aí, gente. Bom, há algo mais que você queira falar a respeito deste assunto para me partir para uma outra pergunta? Eu gostaria de dizer aos advogados, às advogadas principalmente, que a OAB tem o seu braço educacional, que está totalmente disponível para vocês, muitos cursos gratuitos, outros subsidiados, inclusive pós-graduação, que se chama ESA, Escola Superior da Advocacia, voltada ao aprimoramento dos profissionais. Porque quando você faz o curso de Direito, Tamires, você não faz o curso de Advocacia. Você estuda as ciências jurídicas. Agora, o exercício prático da Advocacia, ele é um pouco diferente. Então, a Escola Superior da Advocacia prepara os profissionais para esse mercado de trabalho, com cursos práticos de aprimoramento. Nós temos também a nossa Previdência Complementar Privada. Isso é muito importante que os advogados e as advogadas pensem no futuro, na sua aposentadoria. É necessário a gente pagar a nossa Previdência Pública também, do INSS, mas é importante que vocês pensem no futuro de vocês e a OAB oferece um plano de Previdência com taxas melhores, sem taxa de administração, o que vai fazer toda a diferença lá na frente, porque você paga uma Previdência Privada para ter o benefício quando você for se aposentar. Então, nós temos também a preocupação com o advogado dentro da OAB Prev. Nós temos também um braço assistencial, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que faz um trabalho magnífico, Tamires. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela originalmente, ela tinha o objetivo de funcionar mais ou menos como funciona o INSS, mas voltado para os advogados. Então, algum advogado que tivesse, temporariamente, que parar de trabalhar por uma questão de saúde, ele recebe um benefício. A advogada que tem um filho... Ele é amparado. ...e precisa parar de trabalhar para cuidar do seu filho, recebe um auxílio maternidade. Da mesma forma que o governo federal deu um auxílio para a população brasileira na pandemia, os advogados também tiveram um auxílio na pandemia dado pela Caixa de Assistência. Nossa, graças a Deus. A Caixa de Assistência, então, tem esses benefícios assistenciais. Auxílio funeral, o advogado que morre para ajudar o pagamento do funeral. A família recebe também um auxílio pecúlio, baseado no tempo em que esse advogado pagou anuidades. Então, a gente criou um complexo sistema. A Caixa de Assistência também oferece projetos de saúde física e mental. Aqui no Morama, por exemplo, a gente tem três projetos gratuitos para os advogados. Corrida legal, que é corrida, caminhada e exercícios funcionais ao ar livre, com o auxílio de profissionais de educação física, tudo gratuito. A gente tem futebol, tem vôlei, sabe? Para a nossa, a gente também precisa pensar um pouco na nossa questão psíquica, né? Nós temos um coral muito lindo, muito bem estruturado. Então, a OAB criou todo esse sistema voltado para a advocacia e tentamos, apesar de serem voluntários, fazer com excelência esse trabalho. Você canta? Não, sou péssimo, desafinado. Eu evito, não vou atrapalhar ele. Ele corre. Corro, isso sim. Ele é assistente do coral. Então, vamos lá, doutor. Quais são os desafios para esta gestão da OAB para até 2013 você fica? É isso? Não, eu fico até 2024. Hã? 2022, 2023, 2024. 2023, 2024. 3 anos. 3, você fica 3 anos. 3 anos. Então, o presidente da OAB fica 3 anos. 3 anos. Ele é eleito para um mandato de 3 anos. Porque tem presidente que fica 2 anos, tem 3 anos, tem 4 anos, 5 anos. É, no nosso caso são 3 anos. Então? Os desafios são muitos. São todos os dias. É, os desafios são muitos. Durante a campanha para as eleições, nós tivemos a oportunidade de conversar com muitos colegas, levantar os problemas que afligem a nossa classe. Nós precisamos voltar os olhos para as prerrogativas profissionais, porque o advogado que trabalha com independência, com autonomia, ele garante que os seus clientes e a sociedade esteja protegida. Nós temos alguns compromissos também com a igualdade, né? A OAB sempre é precursora de vários movimentos. Então, você veja, nessa última eleição, por exemplo, houve uma paridade de gênero. Então, obrigatoriamente, metade dos candidatos era homem, metade das candidatas era mulher. Então, foi necessário fazer isso. Inclusive, nós elegemos para o Estado do Paraná a primeira presidente mulher da história do Estado do Paraná, a doutora Marilena Indira Winter. Também foi estabelecido um sistema de cotas raciais. 30% dos candidatos da eleição da OAB precisavam ter se autodeclarado pardos ou negros. Então, a OAB participa desse movimento de inclusão também. Esse é um grande desafio dessa nossa sociedade moderna. Nós temos um outro desafio muito importante, que é o desafio da advocacia iniciante. Hoje, a advocacia iniciante, ela responde por quase metade dos nossos quadros. A gente considera a advocacia iniciante mais ou menos até uns 5 anos. Então, esses novos profissionais que passaram um difícil exame de ordem, sintam-se acolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e a gente vai trabalhar para que vocês iniciem e consigam permanecer na carreira. Porque é uma carreira muito linda, mas é uma carreira de longo prazo. A gente sabe disso. No início, o início é muito difícil para esses profissionais. A gente tem desafios que envolvem a tecnologia. A nossa ideia é transformar a nossa subsessão num centro tecnológico para que os advogados que não tenham a possibilidade de ter um bom computador, uma boa câmera, consigam fazer as audiências lá da OAB, consigam fazer suas sustentações orais em tribunais de dentro da nossa sede aqui, atender os seus clientes dentro da nossa sede. Então, são desafios muito grandes. A gente tem um desafio muito importante que é, principalmente em relação à jovem, à advocacia, esses sistemas atuais de redes sociais onde você, na sua área, você, ao toque de um dedo, você faz uma publicidade. Você, numa rede social, como Instagram, Facebook, você consegue, você tem mecanismos ao toque de um dedo para se promover, para promover o seu trabalho. E isso precisa ser feito com regras, porque existem as regras, as normas de publicidade, da advocacia, que visam proteger a todos, proteger e dar dignidade à nossa profissão. Não mercantilizar a nossa profissão. Então, são muitos desafios também, muitos mesmo. Mas a gente vem aí com boa vontade, com alegria, com vontade, para enfrentar esses desafios e, se Deus quiser, fazer uma ótima gestão, algo que realmente faça a diferença aqui para a nossa comunidade. Doutor Cristian é bem falante, né? Bem falante e sabe se comunicar. Mas você foi professor também, não foi? Foi. Fui oito anos. Sempre falo. Quem já foi professor, geralmente, fala muito bem. Então, é isso que ele é tão comunicativo e ele consegue se expressar muito bem. Um homem muito inteligente. Obrigado. Bem preparado, por menos que ele está aí como hoje na posição de presidente da OAB. Fico muito feliz por você, que Jesus te abençoe grandemente. Eu sei que todas as profissões, todas as profissões têm seus desafios, mas tem profissões que elas são um pouco diferenciadas e que os desafios são maiores e que têm que cuidar muito, porque vocês estão sempre defendendo as pessoas, defendendo vidas, sempre envolvidos com essas situações, onde tem que ter, assim, um preparo muito grande. Por aqui sempre passa o doutor Sando Gregório da Silva, advogado. Nosso amigo. Nosso amigo. Uma pessoa super querida e ele sempre também muito falante, deixa as pessoas sempre muito bem informadas e que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Tamiris. Você também, o seu programa. Foi um prazer estar aqui. Eu também fico muito feliz. Você quer deixar algum recado importante para alguém? Fique bem à vontade. Eu quero deixar um recado que, na verdade, eu estou presidente, mas eu represento uma equipe. Na gestão da OAB Humorama são 25 pessoas no total. Cinco na diretoria e 20 no conselho. Então, na verdade, eu estou aqui em nome de vocês também e eu agradeço também o trabalho de todos vocês em nome da minha diretoria, que eu gostaria de nominar a doutora Alessandro Dorigon, doutora Franciele Bertoncelo de Carvalho, doutor Paulo César de Souza, doutora Juliana Conter Cobrem. Em nome de vocês, eu agradeço todo o nosso conselho, todas as nossas comissões, as nossas seis funcionárias, Vânia, Gisele, Maria, Rose, Ana, Laura. Ele lembra de todas. E Carla, tá? E assim, a gente trabalha dentro dessa equipe. É toda essa equipe que faz o trabalho. Eu estou presidente aqui, mas eu acho que sem vocês isso não seria possível nem estar aqui. Porque eu preciso de todo esse grupo trabalhando e eles atuam aí diuturnamente, voluntariamente, gratuitamente em prol da nossa profissão e com muita alegria, isso é o mais importante. Com certeza, doutor. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado. E é isso. Ninguém trabalha sozinho. Nós trabalhamos em equipe sempre, né? Sempre dependemos de alguém. De Deus, em primeiro lugar, e depois das pessoas, né? Que fazem e que formam a nossa equipe. Muito obrigada. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Infelizmente, o doutor não cozinha, né? Mas tudo bem. Um dia ele aparece no programa fazendo a pipoca de micro-ondas. E com certeza será muito bem visto. Eu vou e volto já, já.